Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, você que voltou para mais Xenotetix. Mais Xenotetix. Cara, eu juro que eu fiquei esquema sendo isto e isto, eu tive que dar uma falsa aqui. Porque o retorno estava me atrapalhando. Tá, tá. E aí, meu nome, você está pronta? O meu nome é o Scabal, tu não falou teu nome, meu safado. Eu sou o Victor. Eu sou o Masha. Pô, a gente tem que aparecer na tela aí, pô, senão dá ruim. Não, então... Ó, tá tentando usar as coisas. Tá vendo, o senhor que me tira do prumo aqui, rapaz, tava... E nem foi um sanduíche igual o seu, porque minhas palavras estavam super, super bem extensas. O teu sanduíche é pior, que o senhor só fala a última sílaba. Então, mas você está pronto? Descranho mais de quem está pronto. E você está pronto? Eu estou pronto, eu estou prontíssimo. Já nasci preparado. Está pronto para terminar o cenário? Estou pronto. Vai descobrir a escolha da Aiko? A escolha da Aiko, será que ela vai escolher? Rapaz, ela vai escolher aí, ela vai fazer uma escolha. Será que ela vai de iPhone ou vai de Android? Vai de Android. Com certeza, a Aiko vai de Android. Não pode, né? Samsung é coreano, né? Ih, rapaz, vai dar ruim. Acho que deve ir de iPhone. Não, Sony, Sony. Sony ainda faz smartphone, não sei. Não sei. Vamos descobrir no episódio. Vamos lá. Então vamos, vamos embora. Tem que vir para cá. Por onde? Por aqui? Não. Rapaz, tem que ser por aqui, ó. Não, por aqui, ó. Olha lá, o caminho aqui da cachoeira. Ah, tá. Tem que vir para aqui. Ah, não é tão ruim, não. É, eu acho que por lá era pior. Bom, mas a gente vai ter que passar esse pessoal aí. Aiko tem que voltar com o disfarce dela. Esse dela aí, o Saken resolve, né? Não, eu não preciso passar ele não, pô. Só dá a volta. É que a gente fez, a gente faz o contrário. Samurai não vai deixar você passar. Não, mas eu não vou dar a volta, cara. Por aqui, ó. Ou não. Tá, entendeu? Era isso que eu queria fazer. Entendi. Eu queria te mostrar como não se faz, entendeu? Muito obrigado pela demonstração. Você aprendeu como não se faz. Unir exclusivamente pra mim. Tô até me sentindo importante. Caraca, essa foi no limite. O Takuma ficou esquecido lá pra trás mesmo, né? A gente tá indo ao encontro dele daqui a pouco. Bota o disfarce e ia nós. Deu seis horas da tarde e o Takuma já tá dormindo. Vamos lá. Tamo indo. Todo mundo pelo poço. Beleza. Tá faltando alguém? Não, estão os cinco aqui. Que show. O problema agora vai ser passar pra cá, porque tem um monte de gente aqui. Tem só dois samurais só. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Acho que é hoje, hein. É hoje, hein. É hoje, sim. Eu tô na torcida, eu tô na torcida. Será que vai? Não, mas você tem que clicar. Vai lá 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 lá. Não. Ah, o ladinho tá de chapéu de palha, ele não vai sair do lugar. Kuma, vá. Kuma, vá. Vem, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, tá vindo, tá vindo. Ah, tá vindo. O Kuma vai dar um papo no bicho, igual o porco, lembra do pi, do baby? Ah, é. Vai dar um papo ali. Kuma, vá. Agora, hein, vou até dar zoom aqui, hein. Momento glorioso. Vai, vai. Ah, droga, droga. De... Aqui, ó. Se eu fizer assim. O cara lá de trás me vê, eu tenho que fazer isso. Era essa a mesma intenção? Isso é muito bonito. Né, cara? Ah, aí vai, o, o, o... Nintai, aru, o... Ah, droga. Ê, rebelião! Que isso, bem vingosa! a droga não vai rolar o que que o cara viu se já tá no corpo do corpo do que o cara já tá caído né gente que é sexta-feira com o boi tá ali de boa aça bomba em compensação uma pedrada uma pedrada faz o estrago valei valei oi meu Deus do céu esperou que o cara tá voando quem me chama Uh, 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 uh. Aí, ó. Aí, time, porra, você disse que não? É, é, é. Aika, é, é, é. Não, vou ficar aqui pra gente morrer. Não, vou ficar aqui pra gente morrer. É, é. Isso é verdade, isso é verdade. E não sabemos quem é ainda. Não sabíamos. Não sabíamos. Como o velho esquecido. Uh, o velho esquecido. Aqui, agora, vamos ter umaologistsão aqui. É muito tempo que você tem que pensar em torno das coisas. Olá, time, sua felicidade. Com alegria. Olha lá, uma hora e meia, Matilde Chio com gás venenoso. Oh, Victor, foi lá, soltou um teido do lado da mulher. matou ela, eu não, foi heráico, não use nenhuma das habilidades de Mugen, olha, essa aqui tem assim, é rapaz, não pule, não pule, não pule, não pule, não pule tá meio complicado também, mate a lei de chininho sem usar pólvora ou gás venenoso, caraca, essa aqui tem assim, matéria de que, de susto? Sei lá, de raiva, de raiva, é, ó, tamo aqui com a galera, caraca, o Mugen, ó, do mal, a Yuki tá enferrujada, deve ser, ficou tímida, nunca foi a mesma desde que ficou gelada, menina precisa terapia, precisa, aí ó, tá achando que o episódio acabou? Pô, não tava olhando pra tela, pro load da parada, pro tempo aqui do episódio, pô, tem mais rapaz, tava sem mexer no cursor, vamos ver, vamos ver o epílogo, isso aí, tem cara de ser curtinho, vamos ver qual é o do epílogo, rapaz, rapaz, não sei, não saberia te dizer, não saberia me dizer, tá vendo, a gente pergunta as coisas, o cara não tem a resposta, a coisa mais honesta que a pessoa pode te dizer, não sei, não sei, né, tá bom, pode mentir também, cara, ninguém vai saber aqui, tá mentindo, pô, então tá bom, 45, 45, ah, tá vendo, eu passei por 53, tem mais epílogos que assim, porque eu achei que já tava mais acabado, isso aí, a gente só vai jogar com a Aiko, pelo que tá escrito ali, vai ter um papo aqui com o Takuma, pessoal relaxado na beira da fogueira, conversar é bom, conversar é bom, conversar é bom, conversar é bom, ou não, tá esperando, tem um objetivo ali, ó, falar com o Hayato, cadê o Hayato, o Hayato tá ali, ficou colocado lá em cima, tá colocado, fazendo o que não deve ser nada de bom, né, o cara, pô, foi ter um momento a sóia dele ali, a natureza chamou, entendi, entendi, aí ele vai ficar, ele chegou à conclusão de que a natureza, ele vai responder o chamado da natureza em cima da fogueira, deve ter uma vista, pelo menos, e ela tá preocupado com o Hayato, e ó, estamos precisando da escolha do Hayato aqui, para a gente descobrir o que que, que que ele tem escondido no passado, bom, a vila dele não existe mais, né, não deve ser uma história muito boa, né, mas será que ele deu uma de Itachi na vila, nós sabemos, vamos voltar, vamos voltar logo, então não demora, não demora, não demora, lá na Grécia, tudo assim, bem, ela já tá falando o Gutentag, né, hã, vamos, vamos correndo, vamos correndo, pra gente chegar logo, cadê, vou ficar aqui esperando você chegar, ó, tem umas florzinhas aqui, tem um jarrinho ali, será que é uma noite romântica com o Bug? o Bug é só que o Bug é cortado, olha lá, o galho cortado recentemente, foi o cerejeiro, vai sair o Bug com a rosa na boca, sabe, ih, rapaz, não, a véia não morreu, rapaz, olha lá, como assim, olha quem vive, a cabeça de leque, não envenenou essa mulher, não envenenou essa mulher, vai ver o pulmão dela já tá acostumado, e olha lá, rapaz, olha, ele vai dar uma pernada, vai dar uma pernada no Kage-sama, gente, que juramentos são esses, vai saber, meu irmão, olha, a mulher deu um bigode em todo mundo, deu um bigode, caraca, a mulher matou um monte de gente conhecida dela, não que ela tivesse algum problema de consciência, né, Toshiro, olhos de águia, aquilo da telescópia, tanta gente que morreu em vão, o Toshiro, olhos de águia nem viu, se não tivesse uma perna, É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Não vou me preocupar, Aiko. Você está bem escondido. Eu também me enganei. Eu não sei se você tem alguma coisa com isso. Eu não sei. Mas eu tenho que escolher. Eu não posso escolher. Você não pode escolher. Eu não posso escolher. Alguma coisa para justificar o nome desse troço. É. A gente escolheu se ia matar a velha com a explosão. Ou com o envenenamento. É verdade. Tem truques sem esquemas. E aí? Vai matar a velha ou não? Já rolou atestado. Já, né? É, deixa a velha vida. Ou não. Ou vou matar. Deixa ela aí, cara. Deve estar sobrando muito tempo mesmo. É. Não matar não. Vou jogar só um pó de mico, né? Mas não está vendo nada, não. Que vistalista. Tinha que ser uma vistalista, porque eu... Com pó de mico. E... Que leio. Eu não sei. Perrou a visão dela toda. Não vou te matar não. Só vai sair daqui com a coceira desgraçada. Não é? E aí, meu irmão. Eu não estou aqui. Eu estou feliz. Tô feliz. É. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. Não, não prestei atenção. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Foi o que ela falou. Ô, meu irmão. É uma das formas de você falar você. E mu também. Hum. Tem um monte dessas partículas que não servem pra nada. Eu não tenho certeza que eu vou voltar. Se eu não voltar, eu vou voltar. Eu não vou voltar. Eu vou voltar correndo. Cadê Ai? Vai Ai correndo. Vai ver? Passou... Bigode geral em todo mundo. Vamos conversar de costas. Para efeito dramático. Prefeito dramático. Não é para virar não, pô. Eu tenho que ficar de costas para lá. Não olhe para mim. Não olhe para mim. Não, não olhe para mim. Chama você, pô. Tem duas pernas. Não, estou lá ainda. Não, estou lá ainda. Não, não. Se você for, eu vou passar. Bem, vamos lá. 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 psão. Então, o que você tem? Ah, o Chigo Branco do Oeste. Chigo Branco é... ...não é uma grande neca, certo? Você tem o seu nome... ...não é uma luta de um nariz. Quem tem o nome do Chigo Branco? Quem tem o nome do Chigo Branco do Oeste? É uma luta de um negro que vem do Chigo Branco do Oeste, certo? É uma luta de um negro... É uma luta da China, certo? É, não é, Yuki-chan? É uma luta da China, mas você vai. O velho ali quase tem um infarto. Eu sou um maio. No Persona costuma ter uma fusão especial, que precisa juntar esses quatro seres mitológicos que ele citou. Um dragãozão dourado e sinistro. Dragãozão dourado e sinistro, isso aí! Não vou lembrar o nome dele. É que eu lembro dos outros quatro. Eu não lembro dele. Tá igual aquele bicho de pedra lá do Dragon Quest. Oito. Oito, ó. É oito, oito. É oito. É tão bom, é tão bom. Aí ó, o Tako vai fazer um canal de culinária na internet. Eu sou o Palmirinho. Não é o Palmirinho. Não é o Palmirinho. Então, é o primeiro palmirinho. Eu tenho que fazer uma gêosa. Como foi? Caraca. A vez de proporcionar isso aí. O palmirinho está sendo fechado. Eu sou o Palmirinho. Mas deve ter ficado muito ruim, meu. Ele ficou um porro para jurar. Silêncio. A gente vai ter um dia muito bem. E o Palmirinho. É sim, o Palmirinho. E o Palmirinho. Mas o Palmirinho está sendo fechado. Não é? É, o Palmirinho. É, o Palmirinho. O Palmirinho. E agora, meu amor? Estão sozinhos? Que isso? Quem sou eu, vou lá de fogo? E a batalha acaba amanhã. Mentira, não acaba não que ainda tem o... Tem que fazer o outro cenário, não é amanhã não. E não vai contar pra ele não, mano. Bem, tudo bem que eu acho que se ela contasse ia dar, mano. E jogar um vídeo aí pra ver qual é a reação do cara, né? É, claro. Ah lá, agora. Mugent-sama, como é que é? Tudo certinho, tudo certinho. Pô, aí tudo bem. Botando a criança nesse mundo do Shogunato, entendeu? Líder justo. Pô, mas aí o moleque vai ser um assassino, não tem mobilidade social, tem que continuar. Vai ser um samurai. Tá bem? Tá mal não? Samurai assassino. Tá igual o Matthew Victorious? Misturar as classes lá do batalhão. É, eu vou junto com a zumbia. Nasceu o Caber Jack, você joga foda. Ficou troço horrível, até hoje não entendi. Acabou lá. Oh, olha lá. É isso aí, né? Blades of the Shogun. Ico's Choice. Acabou. Acabou do verbo, não tem mais. Isso aí acabou. A gente tem que voltar pra terminar a história principal. Exatamente. Eu acho melhor a gente dar um parecer geral depois, né? Quando acabar os dois jogos, né? Até porque, convenhamos, é mais do mesmo, né? Não tinha... Tem muita coisa lá. Vou com os três cenários ali que não tiveram necessidade, né? Tirando o querido Takuma, o dos dois lá no Distrito da Luz Vermelha, e esse aqui agora. Também foi muito, né? É, podia ter tá emborcado nesses outros cenários, né? Pra não ter só três cenários. Aí colocaram esses três pra dar volume. Não tenho, não tenho do que reclamar. Também não, também não. O jogo é excelente, muito bom. Muito bom. Te dá... Você não tem um jeito só de fazer as coisas, mas ele te coloca... Toda vez que você tá com a mecânica na cabeça, ele faz você mudar, né? Mas diga. Mas você falou que não era pra gente dar o parecer, esperar pra dar no final e tá aí avaliando o jogo. Não tô dando o parecer, é porque o crédito me faz, entendeu? Fazer uma avaliação, o crédito vai subindo, eu já começo a avaliar, entendeu? Entendi. Então, vamos embora, vamos encerrar aqui, que ainda não acabou. Ih, vamos que vamos. Vocês aí fiquem na paz. Quem gostou, coloque aí nos comentários. Quem não gostou, bote nos comentários também. Aquele que gostou, já botou nos comentários, dê o seu like. Aquele que não gostou, botou nos comentários. Duplo clique no dislike. Se inscreva sempre, gostando ou não gostando. E vamos que é nóis. E gostou? Gostou? Botou no comentário. Deu o clique no like. Se inscreveu? Aí você clica aí no retângulo do Vitor pra ver. Meu Deus. O que a gente tem feito de mais novo. E clique no meu retângulo para ver o próximo episódio. É muito dever de casa. E vamos que vamos. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.